Já estamos de volta a 11 horas e 3 minutinhos ao vivo, 11 e 5 aliás, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o agora programa da sua comunidade. Alô região metropolitana de Manaus, obrigado pela audiência. Você que nos assiste no Careiro Castanho, alô Careiro Castanho. Obrigado a todas as comunidades rurais que recebem o sinal da TV em Tempo e que nesse momento ali preparando o almoço, já com a família reunida, estão assistindo a gente e nos ajudando a fazer diariamente o programa. Marcelo Asmar, nós vamos falar agora de algo interessante que às vezes muita gente acaba esquecendo, mas que faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, por exemplo, quando vai chover a gente lembra dele. Também quando o tempo está firme, está ensolarado, a gente lembra dele. É interessante porque boa parte só lembra nessas horas. E esquece em horas bastante oportunas, principalmente que fazem parte da história do cristianismo. Você sabe de quem eu estou falando? Sei, Amaral, está falando de São Pedro. Inclusive a minha mãe faz até simpatia quando está chovendo muito, reza lá para ele e coloca até terço dentro da água e tudo, pedindo para o padroeiro dos pescadores, que é o nosso São Pedro, para poder dar uma cessada na chuva. Eu tenho certeza que tem muito pescador que também faz essas simpatias, viu, Amaral? Você viu que agora não foi simpatia aqui não, né? Foi a única coisa. Você escutou esse barulho aí do outro lado da sua casa? Escutou? Eu matei um carapanã bonito aqui. Carapanã, matasse e foi. É esse preto que está trazendo o carapanã. E olha só, Amaral, já que você está falando de São Pedro, ontem foi dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e na zona sul da capital teve a tradicional procissão fluvial. Eu achei tão bonita. Vamos conferir aqui na tela? Coloca aí. Fé e devoção. Milhares de fiéis participaram dos festejos em homenagem a São Pedro. Aos 85 anos, dona Germana veio de Iranduba para a celebração. Todo ano eu venho, por coisa mesmo, por vontade mesmo, sabe? Vim lá do Iranduba, estou pegando três ônibus lá para cá. Para alguns fiéis, momento de pagar promessa e reforçar a fé ao lado da família. Para a gente lembrar que ainda existe a tradição de São Pedro para a gente viver com a família. São Pedro era um dos doze discípulos. Antes de ser um apóstolo, trabalhava como pescador. Por isso, é conhecido como Santo Padroeiro dos Pescadores. É um dia também que nós celebramos a liderança da igreja, a memória do Papa. Pedro foi o primeiro líder constituído por Jesus Cristo para liderar a igreja. A procissão saiu da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos, em direção à Orla do Amarelinho. Em seguida, foi a vez da procissão fluvial, um dos momentos mais esperados. Comandantes enfeitam as embarcações para homenagear o santo e pedir proteção. A gente tem que pedir a Deus, em primeiro lugar, e São Pedro para proteger a gente, que é para a gente sempre estar nessa rotina, com aquela proteção deles. Uma balsa levou os fiéis durante o percurso. A procissão fluvial foi até a ponte Rio Negro e retornou ao Educandos. Olha só, muito legal. Olha, Maral, a gente sempre comenta aqui que se todos tivessem um pouquinho mais de religiosidade, um pouquinho mais de crença em Deus, muitos males desse mundo aí seriam evitados e seriam aí tirados da nossa existência. E a gente vê como a representação da religiosidade, da crença, essa procissão de São Pedro, e principalmente aquele que recebeu a chave do céu, que o Cristo deu a chave do céu para São Pedro e acabou dizendo ali onde edificou a igreja e tudo. Mas também foi aquele que negou o Cristo três vezes. Então a gente traz aí essa representação, todo esse simbolismo que tem São Pedro, não só para a religião cristã, não só para o católico, mas principalmente para aquele que acredita que a pessoa, mesmo que tenha alguns eslizes na sua vida, possam chegar aí, possam chegar a ser pessoas que dão exemplo e que trazem aí toda uma representação no mundo inteiro, né? Pessoas comuns, inclusive. A gente está se referindo aí também às pessoas comuns. Então São Pedro está aí para dizer isso. Foi um homem, um homem que era pescador, foi resgatado ali da agressividade que ele tinha que conhecer aí São Pedro. Ele sabe que era um dos discípulos assim mais revoltados, rebeldes, mas que Cristo conseguiu acalmar o coração e trazê-lo para dentro da vida que Cristo ofereceu para todos nós, para todos nós. Está aí a representação de São Pedro sendo comemorada aí no dia 29 de junho, e a gente traz para você aí para poder participar aí também e pensar na vida de uma forma bem positiva, né, Amaral? Olha, Marcia Lasmar, eu não vou aqui pregar o evangelho não, mas eu vou dizer uma coisa. O fato dele ser, como você disse, revoltado às vezes, mas não é bem isso. Ele era um homem de dura serviço, era um homem um tanto duro, um tanto grosso, por conta do próprio trato daquela época, pescar hoje é difícil, é pesado, naquela época era muito mais. E Pedro era pescador e recebeu de Cristo o convite de se tornar pescador de homens. E quando Cristo estabelece a igreja por meio de Pedro, diz, olha Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ele estava aproveitando de Pedro o maior potencial que ele tinha, que era exatamente a dureza, sabe, a teimosia. E Cristo sabia que por meio daquilo ali, ele precisava de uma pessoa que fosse insistente mesmo, sabe, que levasse a igreja adiante a partir de um dos momentos principais, que era o nascimento. Você sabe que toda empresa, se ela não der certo no primeiro ano, ela quebra, né? Geralmente no segundo não passa. Então, era necessário alguém que tivesse essa teimosia para permanecer e levar adiante com aquela mensagem, e com a mensagem que chegou até a gente hoje, que é a mensagem do evangelho, da boa nova. E Pedro teve esse papel primordial, apesar de ser fraco em alguns momentos, como todos nós somos, de ter os seus deslizes, ele foi um exemplo e um exemplo de como a igreja estava edificada em um lugar sólido. E esse lugar sólido, Marcelo Asmar, às vezes as pessoas confundem. A solidez desse lugar, o alicerce desse lugar chamado igreja, é o próprio Cristo. É o ensinamento e o exemplo que ele deixou. E o exemplo principal chama-se amor. Amor. Todo o evangelho pregado por Cristo se estabeleceu num fundamento chamado amor. E por meio disso, o próprio Cristo disse, se cumpriram-se as leis e os profetas. Tudo aquilo que havia sido escrito antes foi cumprido por meio do amor. E ele deu a maior de todas as lições. Mas é por isso que hoje tem gente navegando, exaltando o exemplo de Pedro. E que bacana é essa ideia de colocar uma balsa, hein? E nesse trajeto ir até a ponte Rio Negro, que pelo nosso rio ali, pouca gente tem oportunidade de fazê-lo, né? E mostrar pessoas que tiveram oportunidade não apenas de lembrar o trabalho de Pedro junto da igreja, mas também de ali verificar a grandeza de Deus por meio de um dos maiores rios da nossa região e do mundo, né? A grandiosidade de Deus e o exemplo que ele deixa que a gente tem que levar aqui adiante. Não é só a igreja. A igreja existe dentro de um mundo, dentro de um planeta, dentro de uma cidade, de uma sociedade. E é essa igreja que tem papel fundamental em resgatar aspectos da sociedade que vem se perdendo ao longo do tempo. É por isso que eu acho tão fundamental o papel da igreja, seja ela católica, seja ela crente. A igreja tem um papel de resgate social, de fazer com que as pessoas tenham realmente um comprometimento da vida em sociedade na paz. Na vida em sociedade, numa cultura de paz. Onde tem uma igreja instalada, pode ter certeza, ali os índices de criminalidade são muito menores do que a gente observa em locais onde ela não está. E só por isso, imagine só, só por isso a gente já deveria aplaudir o papel dessas entidades. Só por isso. Mas temos muitos outros motivos. Muitos outros motivos. Alguns, inclusive, sobrenaturais que nos levam a crer todos os dias ainda mais em Cristo Jesus. Márcia? Amaral, eu acho que cada um tem que buscar a sua religiosidade, né? Cada um tem que buscar onde o seu coração bate. Acho que não importa se é religião católica, se é evangélica, como o Amaral muito bem o disse aqui, adventista. Encontre aquela por quem seu coração bate. Isso é o que importa. E tendo amor, Cristo não tinha essa vaidade de ser reconhecido de nada. Cristo só veio pregar o amor. Ele só quer isso. Se nós amarmos nós mesmos e uns aos outros, a gente já está bem demais nessa vida, viu, Amaral? Exatamente. Ele disse ainda que ele é o caminho, a verdade e a vida. Viu, meu amigo? Então, caminho, verdade e vida. É um tripé. Sabe quando a gente fala de sustentabilidade, né? É tripé de sustentabilidade. Vou lhe dizer. O tripé da salvação. É. O caminho, a verdade e a vida. Que se traduz em Cristo Jesus. Vamos em frente com o Agora o Programa da Comunidade. São 11 horas e 14 minutinhos. Obrigado pela audiência de todas as comunidades da capital que neste momento se ligam com a gente. Você que denuncia pelo 33073951 e 33073952. É sempre muito bem-vindo. O assunto é comunidade e o repórter comunidade já fala ao vivo com a gente. Olá, Fred Rocha. Onde você está hoje? Olá, Marau. Para você que acompanha o programa agora, olha, nós estamos na zona leste aqui da capital, Jorge Teixeira 4, Cidade Alta. Mais precisamente, estamos na Rua Zero, olha só. Lá embaixo, a Seminf está trabalhando aqui. Nós fizemos uma régua aqui próximo desta rua, na Rua São Paulo, onde também a Seminf veio, fez os trabalhos e agora está aqui nesta rua. Eles estão aqui na zona leste, estão trabalhando aí para resolver os problemas de infraestrutura que nós sabemos não são poucos aqui na capital. Temos mostrado constantemente, Marau Augusto, você que está em casa, os problemas das pessoas que sofrem aí com a falta de infraestrutura. ruas, né, desburacadas, tem galerias. E aí a gente também mostra o que a Prefeitura tem feito para dar uma resposta e até para que as pessoas aí, as comunidades onde nós passamos também aí fiquem atentas porque a qualquer hora a Seminf vai chegar lá. Aqui ao meu lado já o secretário Alexandre Moraes da Seminf. Secretário, bom dia, é um mutirão aqui na zona leste onde vocês pretendem resolver os problemas porque a gente tem recebido muita demanda em relação aos problemas de infraestrutura na cidade e vocês vieram aqui justamente para tentar dar uma resposta a essas pessoas, é isso? É verdade, Fred, bom dia, Marau. Muitas demandas realmente, né, nós temos, assim, disposto boa parte do nosso tempo para estar nas comunidades, visitando os bairros. Então, assim, as demandas nós recebemos, logicamente, mas eu tenho constatado em loco. E tem muita coisa ruim, realmente. Nós reconhecemos isso, né, nós reconhecemos isso. Nós temos em Manaus algo em torno de 16 mil ruas para tomar conta, para fazer manutenção diária, viária, diariamente. Dessas 16 mil ruas, são 6 mil quilômetros de vias pavimentadas. Então, hoje, a Seminf, ela mudou a metodologia de trabalho. Nós temos 15 distritos distribuídos em toda Manaus, só que com equipes reduzidas para darem essa resposta, tanto de drenagem, principalmente com relação à questão da trafegabilidade das vias, de tapa-buraco, né? Então, nós tivemos que mudar essa metodologia para que nós pudéssemos avançar, dar uma melhor resposta para a sociedade, para a comunidade como um todo. Então, nós passamos a atuar, hoje, a Seminf, ela só atua em regime de mutirão. Então, aquela metodologia tradicional que era feita de cada equipe visitar uma determinada rua, hoje nós estamos concentrando os esforços em um determinado local. A exemplo disso, hoje, trabalhando aqui no Jorge Teixeira 4. Nós escolhemos o Jorge Teixeira 4, por ser entre as quatro etapas do Jorge Teixeira, ser aquela que apresenta as piores condições. As vias, realmente, aqui estão muito ruins, né? Agora, secretário, vocês chegaram aqui na Zona Leste, no Jorge Teixeira 4, como você bem disse, agora só para que as pessoas em casa saibam por onde vocês já passaram, por onde o trabalho já foi feito, para aí as pessoas até se manifestarem. Sim, sim, sim. Nós começamos, na verdade, o nosso primeiro grande mutirão foi ali na cidade do Leste, bem ali no limite com o Grande Vitória. Já trabalhamos também no regime de mutirão. Lógico que ainda faltam algumas ruas nós trabalharmos lá no Grande Vitória e Nova Floresta. Trabalhamos no mutirão também, no Jesus me deu. Faltam algumas pequenas, algumas poucas ruas para nós terminarmos o trabalho lá. Fizemos a comunidade de Santa Tereza na semana passada, o Santo Agostinho, as três compensas. Trabalhamos a cachoeirinha também. Trabalhamos, ficamos duas semanas na Zona Norte ali, trabalhando as cinco cidades novas, com os bairros adjacentes, Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Riacho Doce. E a tendência é nós avançarmos com essa metodologia que tem dado um resultado satisfatório. Quantas ruas vocês pretendem trabalhar aqui na Cidade Alta, no Jorge Teixeira 4, para que as pessoas saibam aí até mesmo se a obra vai chegar na rua delas? Dentro do nosso planejamento aqui, contemplando Jorge Teixeira 4 e Cidade Alta, nós temos catalogadas 70 ruas e 10 travessas. Então, a ideia é que nós permaneçamos aqui no terreno até que a gente consiga realmente entrar nessas 70 ruas e 10 travessas. Nós estamos estipulando algo em torno de duas semanas, 10 dias úteis, 12 dias úteis, para a gente concluir. Agora, lógico que é questão de variáveis, tempo, a gente torce sempre para que o tempo se mantenha firme, porque atrapalha, a gente não para, mas a bem da verdade atrapalha um pouco a atividade, né? Mas se tudo transcorrer dentro da normalidade, a gente entende que em duas semanas a gente consegue trabalhar essas 70 ruas e 10 travessas. Agora, secretário, uma situação também que chama a atenção é que por conta das condições das ruas, em algumas ruas aqui da capital, as pessoas reclamam da falta de galerias e tudo. E aí, quando chove, a situação complica, porque a água realmente não tem para onde escorrer. Essa questão de bueiros e tudo, como é que está? Vocês estão planejando também, junto com essas obras, colocar os bueiros? Como é que é? Na verdade, aqui tem muita parte que já tem essa chamada drenagem. Existe a drenagem superficial, que é essa que é feita com a sargento e meio fria, e a drenagem profunda, né? Aqui, boa parte, já existe essa drenagem profunda. Agora, um grande problema que nós temos, que nós já identificamos isso, ter uma equipe específica para trabalhar, é a questão de bueiros entupidos. A gente tem um pessoal voltado para esse tipo de atividade. Vamos também colocar as tampas, tem muitos bueiros sem tampas. Nós reconhecemos isso, já identificamos e tem uma equipe com essa missão específica. Agora, a gente reclama, a gente ouve reclamações também de muita gente aqui da capital em relação a trabalhos na Seminf, que segundo eles já estão concluídos e que aqui não está. O que você tem para falar sobre isso? Sobre essa situação? Nós podemos ilustrar muito bem essa rua. Essa rua zero, aqui onde nós estamos nesse momento, você pode perceber que essa via, em algum momento, ela foi pavimentada. Então, de certa forma, para o controle, ela é uma via pavimentada. Só que ao longo do tempo, essa via foi se deteriorando. Então, por isso, a necessidade de se fazer essa intervenção. Muito obrigado pelas informações, secretários. Então, olha só, nós estamos mostrando aqui o prefeito chegando neste momento aqui, que também veio acompanhar as obras aqui da Seminf. Aqui, falando com o secretário da Seminf. Prefeito, rapidinho, nós estamos ao vivo no programa agora, mostrando aqui o trabalho da Secretaria de Infraestrutura nos bairros aqui da capital. E nós mostramos, durante todos os dias aí, os problemas que a comunidade enfrenta por conta da falta de infraestrutura em algumas ruas, como no caso desta, em que está sendo trabalhado agora. Conversava com o secretário agora há pouco, ele disse que são 15 distritos de obras, né? O senhor acha que precisa de mais distritos para dar conta das ruas? São 16 mil ruas na cidade, o senhor acha que precisa de mais... O que precisava era colocar os distritos para funcionar de verdade. O que precisava era nós juntarmos os esforços dos distritos nesses mutirões. Agora, em algum momento, tem gente fazendo trabalho em cada distrito. Mas o centro mesmo da atuação, nesse instante, é a Cidade Alta, ou, portanto, todos os dias de terceira, quatro. Nós vamos fazer, de início, 70 ruas. E estamos assim desde o inverno, nós não paramos no inverno. Uma coisa que eu gosto muito na linha editorial de vocês é que vocês não só mostram os problemas, como vocês também procuram mostrar as coisas boas que estão sendo feitas na cidade. E uma pessoa disse assim, Puxa, a coisa estava... Ele brigou comigo agora, um morador, e disse assim, estava muito coisado, assim, ou seja, estava ruim. Eu digo, você sabe que não foi o que coisei. Agora, você está vendo agora que eu estou descoisando. Eu estou descoisando, estamos consertando o que outros estragaram, porque há 15 anos que não se fazia nada aqui. Então, eu estou trabalhando... Procurando trabalhar pelos 15 anos, é duro. Ou seja, cada vez que a gente abre frente num bairro, a gente sente que tem necessidade de fazer a mesma coisa no outro. E a gente tem um tempo escasso, tem recursos escassos. Nós estamos avançando ao máximo. No inverno, nós procuramos fazer e não perdemos essa luta. O objetivo era, pelo menos, empatar prejuízo com lucro. Ou seja, pelo menos, não deixar abrir mais buracos do que o que a gente estava fechando. Quais eram os buracos que abriu? Os que a gente fechou? Não. Eram aqueles do desgaste, da base, da subbase, eram aqueles do tapa-buraco mal feito, enfim. Nós fomos fazendo o tapa-buraco com pedra, rachão, com brita. E aí, quando abria, não era o nosso, era o outro. Enfim, em lugares que a gente fez isso emergencialmente para evitar que o caudal da chuva complicasse, foi assim que a gente viu. Só... Era uma solução, assim, provisória. Nessa rua vai ser uma solução definitiva. A gente percebe que ela é difícil, que ela é uma rua complicada. E tem outras aqui. Eu diria que o Jorge Teixeira 4, de modo geral, e o Jorge e a Cidade Alta, estavam muito largados há muito tempo. Nós, no nosso cronograma, chegamos aqui agora. Chegamos para resolver, chegamos para decidir. Chegamos para tomar a bola do adversário. Prefeito, qual é o investimento de infraestrutura nas ruas? A verba é quanto? Olha, nós temos investimento global. A gente tem o quê por mês? Hoje, nós estamos com 12 milhões de meios para fazer essa manutenção mensal. E já com a tendência da entrada, que o senhor já aprovou de mais 500 pessoas, a gente consegue isso para 15, né? Coloquei mais três, ou seja, isso é manutenção. Fora isso, nós temos recursos para fazer algumas intervenções novas, não só reparo de ruas, nem só manutenção. E temos também recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai fazer muita obra. Temos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para fazer obras, que são importantes também, e 100% essas duas para o nosso tesouro. Nós temos recursos do convênio com o governo Mello, são 40 milhões de reais que nós vamos usar, muito bem usado, as licitações já estão aí correndo e nós já temos os contratos feitos com máquina, com asfalto, com tudo, com cimento, com tudo, com pedra, com tudo. Então, nós vamos, ainda além disso, nós temos a COZIP, que não sai do bolso da prefeitura, e a contribuição sobre iluminação pública, a gente está cobrindo a cidade LED, e vamos até cerca de mais. E, finalmente, nós temos o dinheiro, o dinheiro da gente, da prefeitura, que estava em 12 milhões de reais, todo o inverno, 12 milhões de reais, pouco, mas fizemos isso render, a gente está mostrando que o trabalho decente rende, e agora estamos aumentando para 3 milhões a mais, para 15 milhões de reais, para nós aproveitarmos o verão, avançarmos mais ainda o trabalho, sem contar com algumas coisas que a gente vai fazer com o dinheiro da prefeitura, e que significarão alargamento de vias, farão uma série de intervenções viárias importantes, ou seja, no momento de crise, eu acho que a gente está fazendo mais até do que qualquer outro pode fazer no Brasil hoje. Pagamos o 13º salário neste mês, pagaremos neste mês o 13º, a metade, para os servidores públicos, fizemos o reajuste de saúde e educação, já contemplamos, portanto, por aí, mais da metade dos nossos servidores, nós temos, mantivemos as horas extras para o pessoal de obras e pessoal de limpeza pública, enfim, a gente tem feito o dinheiro esticar como chiclete, porque a crise está feia, a arrecadação está terrível, a previsão deste ano é de decréscimo da economia, a previsão deste ano é pior um pouco do que a do ano que vem, ano que vem já, quem diga que vai haver decréscimo de economia, eu acredito em crescimento de 0,3%, tem gente que diz que vai cair de novo, mas de qualquer maneira eu não tenho ilusão, nem contar 17, 18, serão anos difíceis, porque erraram muito neste país. Perfeito, tem algum tipo de ajuda em termos de verba federal para o senhor trabalhar aqui, ou o senhor está dando o jeito como pode com a verba municipal? Aqui, zero de dinheiro federal, quem nos ajuda nessa parte de viagem é o governador Melo, como ajudava o governador Omar, temos 40 milhões para tentarmos fazer cerca de 60 quilômetros de recapeamento, a começar pela Avenida Silves, que é tão emblemática, tão necessária para o funcionamento da vida econômica da nossa cidade, mas aqui zero. O que eu tive de ajuda do governo federal foi ter me mandado gastar nas obras da Copa, mas eu gastei e não repuseram o dinheiro. Aí me abriram um rombo nas contas públicas, parecia quase que uma pegadinha, só que uma pegadinha que prejudica o povo, porque prejudica o dinheiro do povo. Então, nada, aqui zero, aqui é dinheiro da prefeitura exclusivamente. Perfeito, só para finalizar, precisa aumentar o número de homens também trabalhando, tendo em vista que são 16 mil ruas, 400 homens trabalhando, precisa também de mais homens? Vamos botar mais 500, ideal seria mil, vamos botar de início mais 500, contratação provisória, para fazermos frente a essa demanda que você percebe bem. Mas, de qualquer maneira, como estamos funcionando antes? Funcionarmos antes. Cada distrito fazia com que a gente se o pouquinho. Era pouco. Hoje, todos os distritos se irmanam para nós darmos conta de um determinado mutirão. Deixamos uma brigada de vigilância em cada distrito para fazer aquelas coisas mais urgentes lá, onde não está sendo trabalhado. Aqui é trabalho maciço de vários distritos, de todos os distritos, juntando tudo que a gente tem, tudo que é magra, tudo que tem. E, portanto, não é só nesta rua que se está revirando o Jorge Terceira 4. É um monte de ruas. Nós vamos chegar a todas as ruas. O Jorge Terceira 3 tem alguma coisa para fazer lá, mas o programa ProUrbe já fez muito. Estamos inaugurando agora a estação de tratamento de esgoto que beneficia o Jorge Terceira 3, mais quatro bairros. Enfim, nós estamos aqui muito atentos e muito prontos para fazer o melhor possível, aproveitar o sol e fazer das tripas coração para dar resposta a Manaus. E eu fico muito feliz ao perceber que o povo compreende. O povo compreende. Ontem uma pessoa me disse assim, eu disse, e aí, vai trabalhar onde agora? Eu falei, Jorge Terceira 4 e Cidade Alta. Ele falou, poxa, mas e o Monte Sinai, gente? Vai chegar no Monte Sinai. Mas agora eu digo, não. Eu vou lá, eu vou cá. Então eu tenho que ver onde a coisa está mais crítica e com certeza eu vou chegar no seu. Agora, paciência e compreensão, porque a cidade que me entregaram não estava uma beleza. Não me entregaram uma cidade toda certinha, me entregaram uma cidade torta, uma cidade complicada, uma cidade que estava feia e que agora não está feia. Os visitantes que vêm para cá se impressionam bem. E claro que se alguém quiser mostrar só problema, não é o caso da sua linha editorial, e eu parabenizo o SBT de Manaus por isso, a organização Ramon Neves, porque vocês procuram mostrar o que é bom. Eu fico muito alegre com isso, porque uma coisa que chegar agora, eu estou dando uma dica, no Monte Sinai está esburacado. Pronto, então quem quiser falar mal de mim, pode ir para o Monte Sinai, porque lá está esburacado. Pronto, está resolvido. Agora, se quiser falar bem, ouça que aqui, não é nem falar bem, mostrar a realidade. No Jorge Terceira 4, estamos pegando forte, já pegamos forte no Jorge Terceira 3, falta mais. Jorge Terceira 2 de 1, vamos fazer também. Vamos fazer Monte Sinai, na hora própria. Prefeito, muito obrigado pelas informações. O prefeito aqui que está reunido junto com o secretário da Seminf, acompanhando as obras da prefeitura, na comunidade, e que em primeira mão disse aqui para a gente que vai aumentar o efetivo de homens trabalhando nas ruas aí para resolver os problemas dos buracos aqui na capital. Amaral Augusto. Obrigado, Fred Rocha, trazendo para a gente essas informações importantes. A gente observa aí nas imagens, o povo chegando ali. E eu queria ressaltar, antes da gente ir para o intervalo, com essas imagens que está... Qual repórter cinematográfico que está lá? Se Domir Matos está mostrando para a gente aí o trabalho que começa agora no Jorge Terceira, na quarta etapa, o seguinte, no momento em que o prefeito vai para a rua que está precária, ele dá um sinal para o gerente de distrito de obras, que não faz isso, que não tem a coragem de encarar a população ali, corpo a corpo, e ouvir quais são as demandas. Porque se não tem como fazer, mas no momento em que a prefeitura representa ali a solução, chega e diz, olha, a gente não faz hoje, mas faz amanhã, está se estabelecendo um prazo. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Isso aqui é um sinal. Mas o maior sinal que a gente recebe é o seguinte, é que o prefeito diz que tem 15 distritos de obra que não trabalhavam como devia. E a gente já sabia disso há muito tempo, que o distrito de obra não estava trabalhando como devia. E o resultado disso são todas as demandas como bem colocou o Fred Rocha, que a gente recebe aqui todos os dias. Então, tem que otimizar o trabalho dos distritos e reforçar as equipes. Contratar novos 500 homens para trabalhar nessas frentes de obras é essencial para dar celeridade, rapidez e assim terminar o Jorge Teixeira IV e lá para o Monte Sinai, para o Jesus Mideu e para tantos outros bairros que precisam desse tipo de obra de infraestrutura. Demorou. A chuva atrapalhou, atrapalhou. Só que agora tem que aproveitar o sol e fazer aquilo que é obrigação da prefeitura. E bom que já estão fazendo. São 11 horas e 32 minutos. Vem aí, Márcia Lasmar, correndo com tudo para trazer recado para você que nos acompanha aí do outro lado. Márcia. Amaral, deixa comigo. Eu quero falar com você que está aí sentada aí nesse sofá, hein? Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, né? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor um novo conceito de beleza com prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra Imecap Rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e forma bem. Amaral, é contigo! Muito obrigado, Marcelo Asmar. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente ainda traz informações direto de Parintins sobre o resultado, a apuração, a apuração das notas dos dois e também o grande campeão caprichoso. Daqui a pouquinho, a gente traz os detalhes sobre isso. Até já! O que acabou de ter vindo? Obrigado.